Mãe, eu quero o papá. A gente já vai ligar para ele, queres? Sim. Queres ligar para o papai? Sim. O que é que o pai está a dizer? Está a... Está a onde? Está a... do reino. Está a trabalhar, não é? É do reino. Sabes o que é que o pai faz? Sim. O que é que o pai faz? Faz do reino da mãe e do Matheus. O terreno? Sim. Não é só o trabalho do pai no terreno, filho? Olha, agora sim. Mostra-lá o teu carinho. Que linda! Falta a mãe arranjar-se. Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um vlog, mas só aqui no canal. Hoje vamos fazer uma troca. Ontem fui à minha mãe, hoje a minha mãe vem cá. Vamos fazer as vias para ver se a receita está operacional para o Natal. Isto é sempre assim. E também é para fazer a receita para vocês. Portanto, junta-se os dois em um. Então, só agora 8h30 da manhã ou 9h. Estou à espera de ela para tomar o canal almoço. Vocês já sabem que a gente encontra-se sempre nas horas do pequeno almoço para tomarmos o pequeno almoço juntas. Depois passamos o dia também. Na verdade, ela deve estar a chegar porque eu acho que ela teve que ir comprar pão. E eu pedi a ela para ir buscar pão na mercadona. Porque eu adorei o pão que ela comprou na mercadona. É de febre! É de febre! É de febre! Oh! E tu? Tivestes bem? Também não. Tivestes? Estes? Eu vou picar aqui. Fico aqui? Sim. Fico! Não! Veio! Vem! 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 O meu ca... Vê-me escoe isso. Sim! Vem! 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 Mãe, diz lá o que é que trouxeste para o pequeno almoço. Ah, mãe. Olá, bom dia. Bom dia. Pãozinho. Pãozinho do Mercadona. Esquinho. Está uma morninha ainda. Estas bolinhas para quem vai ao Mercadona custam 10 centímetros. É as bolas de 10 centímetros. São super saborosas, então eu tinha mandado a minha mãe trazer mais porque são mesmo boas. Depois trouxe. Desculpa, eu não acabei de comer uma ovinha. Depois trouxe uns bolinhos. Trouxe um donut. Esses donuts já há o tempo que andam a falar que são bem-lhe-lhe. Um guardanapo. Este não sei o nome, mas adoro, que é mel com nozes. É a trança de maçã com nozes, acho. Mel e nozes. Maçã não, mel e nozes. Mel e nozes. E uma napolitanazinha para o meu genro. Que eu gosto. E trouxe um queijinho e um fiampe. Apesar de eu ter cá queijo, não tinha era cá fiampe. Uvinhas muito gostosas, muito saborosas. Contei a gente que comeu uvas e por acaso eram muito boas. Não eram? São muito boas? O que é que se diz, avó? Nada, avó. Ah, uma linda avó. Hoje a Bia parece estar um bocadinho melhor. Não parece? Está muito mais esportinha. Ainda nem tomou medicação para a febre. Mas tem que lhe dar mais um bocadinho. Mas até a tosse já acalmou um bocadinho, não foi filha? Só que ela tem os lábios todos, todos, todos parece a querer rebentar. Claro. Estão vermelhos. Tu vais comer tudo? Tu vais comer tudo? Vai! Já estamos a ter almoço e vamos começar a fazer a massa para as azebias. É isso, bem? O recheio. O recheio. Vamos começar por fazer o recheio das azebias porque o recheio precisa de arrebecer, não é? Ficar frio para depois começar a fazer as azebias. Portanto, vou-vos mostrar o que é que nós precisamos e os ingredientes e as quantidades e isso assim. Sabes tudo, não é, mãe? Vá, mãe, podes dizer o que é que é preciso para o recheio? Ora então, temos o grão, temos o açúcar, temos o palo de canela, temos o limão para pôr uma casquinha de limão e temos amêndoa para torrar e depois triturar para juntar ao creme. Estas têm que ser amêndoa sem casca, não é? Sem casca, sim. E as quantidades? É um bocado a olho? É, pois eu funciono muito a olho. Pois, a minha mãe... O meu olho vale tudo. A minha mãe é tudo a olho, pronto. Mas é, é um quilo de grão passado para a salite. Depois fazes uma calda de açúcar, com 750 de açúcar, um bocadinho de água para ganhar caramelo. Tipo ponto. Caramelo, ponto. Depois metes a casquinha de limão, o palo de canela e deixas ganhar ponto. Depois quando já tiver o ponto podes juntar o grão. Depois trituras a amêndoa já torradinha no forno e depois juntas a limão. E a amêndoa depois tens de triturar. Triturar. Triturar, está bem. A primeira coisa agora é passar o grão no passo de bit. Acho que queres que cremoso demais. Não, não, fica bom. Ah, fica bom. Queres mesmo que fique em grão, em... Papa. Papa, pode ficar triturado demais. Eu não queria. Não, pode ficar triturado, vem. Acho que não convém triturar muito porque eu gosto de sentir a paz coisa mais grossa. Vai-te pôr num tacho? Vai pôr num tacho. Uma raspa grande de limão, cá para dentro. Açúcar, uma raspa de limão. Uma raspa não, casca de limão. Bastante casca de limão, é isso. 750 de açúcar. Mais ou menos para um quilo de grão, não é? Sim. Dois pãozinhos de canela. Dois pãozinhos de canela. Também tinha cá pó de canela, não é? Hã? Tinha cá pó de canela. Não sabia. Tivemos que começar a triturar o grão agora no 1, 2, 3 porque a minha... Aquele sumo açúcar é a minha varinha mágica, não é? Deixou-te funcionar. Temos que começar a triturar aqui no 1, 2, 3 e é para ficar nesta consistência assim. Se vocês quiserem mais trituradinho, depois triturem mais. Ou menos trituradinho. Ou menos triturado, a gente gosta assim meio-meio. Em meio copo de água, mete-se assim um bocadinho, depois o açúcar também desfaz em água. Pois assim, meio copo de água, mais ou menos. Agora isto liga-se como... Isto tem fogões bocados os meus. Nove. 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 A água que isto tem que ter é mais ou menos isto. Pronto, agora já vai começar a aquecer, depois a gente já mostra como é que vai ficar o ponto. O açúcar vai derretendo agora. Pronto. Eu vou ganhar para a sustentação de água. Pois, o açúcar derretendo dá mais água. Então, o açúcar já derreteu e qual é que é o ponto? É esse o ponto? Eu consigo ver se está grosso e cai assim em fio, ó. Ok. Mostra lá melhor. Ok. Esse é assim o ponto? Ok. E agora? E agora? Passa cá o grão. Era só mais ou menos um quilo, só que a gente não pesou. Dentro desta calda vais desfazer então o grão. Colume mais baixo. Sim, destes. Colume brando. Mexer este creme com o lume brando na mesma. Quer dizer, para quem tem indução é no quatro. Mais ou menos. Estes grumos é prepositado porque a gente não triturou assim o grão até ficar papa. Pronto. E agora como é que é o ponto do grão? Tem que ficar mais... Agora o grão. Depois é conforme a gente gostar. Se a gente gostar mais grossinho, sim, uma consciência de papa. Por isso é que gostas de pôr mais a amêndoa porque depois enxuga mais um bocado. E a amêndoa também dá um sabor espetacular aqui nisto. Pois. A amêndoa não pode ficar, é muito queimada. E a nossa amêndoa também não vai ficar muito queimada que eu ainda não a pus no forno que eu esqueci. Pois eu sei, está bem. Pronto, é mais ou menos isto. Aqui está. Agora vamos torrar a amêndoa. Aqui está a nossa amêndoa torradinha. Bem torradinha. Cheirosinha. Cheirosinha, porque eu adoro este cheirosinho. Sim. Este era mesmo a Natal. A amêndoa tem que ficar assim. Não é para ficar em pó, é para ficar assim mais granulada. Mesmo assim não ficou assim tão seco. Não. Parece que está super molhadinho. Comido. Pronto, e esta é a consistência que a gente vai deixar arrefecê-la. Se calhar é melhor dividirmos isso em duas taças, né? Para arrefecer. Espera aí que eu vou querer provar. Vamos provar. Vamos provar. Hum. Perfeito. Vais pôr agora numa... Uma coisa adiante para arrefecer mais. Para arrefecer, né? Aqui vai seguir o almoço a gente fazer as coisas. Entretanto, vais fazendo a massa ou... Não, a massa eu faço na altura. Vamos para a segunda ronda. Já almoçávamos, já tivemos aqui um bocado na runha. Entretanto, são três e cinco. Vamos fazer o que agora? Agora vamos fazer a massa para as azevias. Ou seja, a massa para pôr o recheio da azevia. Dá para fazer quantas azevias, mais ou menos? Com essa quantidade de massa que tu fazes. Seis dias. Sem? Mais ou menos. Ok. Conforme a gente também estica a massa, conforme a massa calhar, a gente sempre calha como a gente quer. Sim. Ou se fizer a massa mais fininha ou a massa um bocadinho mais brossa. Ou tipo de massa mesmo. Tudo vai pelo tipo de massa que estamos a fazer. Ok. A massa que fique fácil de a gente moldá-la, faz-se mais. Ok. A massa que não fique tão fácil de moldar. A gente se estica todas e não faz nada de jeito. Ok. Então, vamos precisar de banha. Banha. Faringa branca de neve. Banha de porco. Ah, sim. Banha de porco. Mas há outra banha. Há outra banha. Está a ver que queres comentar isso? Não podia haver. Não. Ah, há banha de galinha. Esqueci-me. Há banha de galinha. Ela é minha filha, não sei. Então, banha de porco. Esta que ela comprou foi do Mercadona. Tem 230 gramas. E é para usar tudo. É isso? Ah, pois. Não devia ser usado tudo. Devia ser as 200. Mas pechiquei esse tiquinho. Não tem alguma forma mais. Não? Bigolá, se a minha mãe não fazia bem fazer um canal de YouTube também. Quem sabe, mãe? Quem sabe? Quem sabe? Temos aqui duas farinhas. Uma, a branca de neve. Tem que ser sempre a branca de neve. Sempre. E outra, a nacional ou espiga. Que não tenha fermento. Este por acaso tem fermento. Mas que não tenha fermento. É meio quilo que cada farinha desta dá um quilo. É um quilo de farinha, mas metade de metade. Então, e se for marca branca? Misturar esta com marca branca também pode ser. Branca de neve com outra farinha de marca branca. Carabéns, já derreteu. Ainda não estava, mãe. A banha vocês vão pôr aqui na mistura das farinhas. Vinho branco culinária. Sim. Né? Sim. Cotinha de banha vai ser igual de vinho branco. E tem algum segredo assim para amassar? Não, o segredo é só juntar a farinha a estas duas coisas líquidas. Sim. Mas não é tipo amassar com folhoso, nem amassar com pão. Não, não, não. É só fazer este tipo de massa. Depois a massa tem toda bem envolvida. Depois tem que estar umas tareazinhas na massa. Ah, mas é depois já em cima da pedra, né? Em cima da pedra. Ok. Nunca leva margarina nem nada disso? Não, eu uma vez experimentei, sim. E correu mal, não foi? Acho que correu mal. Eu costumo fazer isto em casa quando é para as encomendas que tenho, é, uso luvas. Mas como estou a fazer para a gente? Está muito seca? Está. Quero juntar mais banha, é isso? Sim, podes fazer isto. Pode? Então vai sair um pacote todo? Neste caso vai sair este pacote todo. Porque depois também depende muito da banha, não é? Depende das farinhas, às vezes. Oh, depende da farinha, sim. Às vezes ensopa mais, absorve mais. Posso fazer tudo? Não. Não faças assim. Dá-me antes um bocadinho de água embora, da tradeira. Ok. Acho que é o que vai ligar melhor aqui. Ok, vais molhando aqui a mão e pondo lá na massa para ir acrescentando água. E para ligar. Para ligar melhor. Pronto. É, mas aqui está um bocadinho. Vou estar assim? Pronto. Pronto, agora tira-se a massa toda. Já está boa de... Vai ser trabalhar com ela, sim. Eu sempre gosto. Tô rindo. É pizza. É pizza. É massa, mora. Toma. Toma. Os netos de roda da avó. Então, a avó deu massinha para os meninos brincar. Não foi? Sim. Quer dizer, para brincar não. Para fazer umas asevias também. E? Vamos fazer asevias? Ai, eu fiz uma cobra. Ai, uma cobra. Que giro. E tu, Bia? Eu estou a fazer um bolo de chocolate. Estás a fazer um bolo de chocolate? Uau. É para o Matheus, é para a avó, é para o pizza. A sério? Sim. Que tão bom. É muito guloso. É muito guloso? Queres? Quero. O meu bolo. É a dizer, é muito guloso. Pizza? Ai, é uma pizza agora? Já não é um bolo de chocolate? É uma pizza? Não, é. É um bolo de chocolate. Ai, é um bolo de chocolate. Já não é uma pizza? Ou é uma pizza e um bolo de chocolate? Uma chocolate. Ah, é só um bolo de chocolate. E tu, Matheus? É o quê? É uma coisa. Quer dizer uma coisa? Vou começar já a fritar algumas para ver a textura da massa. E para saber como é que elas estão. Esquecemos de vos dizer que a massa pode ser feita, trabalhada. Podem logo esticar a massa para fazeres as vias. Não é preciso tempo nenhum de pausa, né? Tem que ser muito bem trabalhada. Tens é que estar ali a dar aos bracinhos. Para vocês saberem a textura ideal da massa, a massa tem que ficar super lisa, super maleável. E não pode... Não pode estar assim. Estão a ver? Ela está aqui rachada, aqui deste lado. Ela não pode estar assim. A massa tem que estar assim, lisinha. Não pode estar assim com estas... Já estou. Rachas. O recheio também arrefeceu e ficou com esta consistência assim. Ficou com esta consistência assim. Depois vocês pegam em colherzinhas... Também depende do tamanho que vocês queiram fazer, mas normalmente em colherzinhas assim de sobremesa, um bocadinho menos que sobremesa. E recheiam à vossa maneira. Elas, olha lá, fica com aquela bolha. Vira sozinho. Nem deixa virar. Nem deixa virar. Nem deixa virar. Nem deixa virar. E não deixa virar. Não deixa virar. E pronto, espero que gostem Tentem a fazer, que é muito bom Muito saboroso Sim, porque as vias estão, mas desculpa lá, estão 4 caras Beijo Eu não vendo estas menos 90 cêntimos cada uma Mãe, eu já vi fatias louradas a vender a 4 euros Cada uma E pronto, a minha mãe vai embora Não queria que ela fosse embora Tchau mãe, beijinho Tchau Faz boa viagem Obrigada A avó vos ama muito Está a chover Beijos O Miguel também acabou de me ligar E disse que já tinha saído O Brasil saiu mais cedo Entretanto, vi uma sopa na internet Uma sopa super básica, só que leva Tomate, batata Cenoura, acho que é o básico Mas leva tomate E então bons pés, depois põe salsa Mas eu ao invés de pôr salsa, vou para coentros E frango desfiado Vai ficar a boeda bom Portanto, eu vou fazer já essa sopa Ficar para o jantar Para a sobremesa das azevias Tudo na vida é um equilíbrio Come-se uma sopa Para depois comer um doce Afinal, na sopa coloquei Legumes até que se estavam a estragar Entre aspas Batata doce cenoura Que é esta batata laranja Não sei se é assim que se diz Mas pelo menos cá a gente diz assim Brócolos Coloquei então a cebola Um bocadinho de batata Uma batata destas branca Cenoura E dois tomatos E agora vai ao lume Com fiozinho de azeite E depois no final trituro Medo coentros e o frango A nossa sopa ficou pronta Depois desfiei aqui frango Que eu tinha feito no forno E tinha sobrado O Miguel trouxe coentros Lá da horta E ficou assim Com batata doce Tomate Batata normal Cebola Brócolos E acho que não estou esquecendo E cenouras E um bocadinho de azeite E tá aqui no espinha